E aí pessoal, agora sim, terminei. Achei que os efeitos que eu imaginei iriam ficar legal. E aí eu coloquei mais luz, eu tentei passar uma sensação mais de calor. Usei cores mais quentes e aí eu vou mostrar para vocês o resultado final. E lembro um pouco o quadro que eu vi quando eu era criança, numa linda sala. Ficou bacana. E aí eu tentei resgatar o máximo na minha memória aquele quadro que eu vi quando eu era criança. Vou mostrar como ficou. E obrigado a todos que me seguem, a todos que curtem o meu trabalho. Obrigadão. Ficam com Deus. Até o próximo vídeo. Vou escolher um outro tema nessa cidade maravilhosa que me acolhe. Obrigadão. E aí pessoal, e aí agora, essa é a minha paleta. As cores básicas, né, que eu gosto de trabalhar. E branco, vermelho, amarelo e azul. E com isso eu crio... e o preto, né? Com as cores primárias. E com isso eu vou criando os outros tons. Eu acho isso mais divertido pra mim. Tenho que misturar na tinta. Que nem tá a parte ali do coqueiro. Quero ele bem definido. Aqui. Vocês repararem, tem a parte escura, né? do coqueiro. E aí eu vou fazer primeiro. Fazer esse escuro. Depois eu venho colocando a luz por cima, né? Eu também gosto de explorar a trama, né, da tela. Posso de pintar e deixar a pintura com essa trama, demonstrando a textura, né, da tela. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, pessoal, os últimos detalhes. Agora eu vou colocar um pouquinho de luz. Vamos ver. Tchau. 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 Obrigado.